Galerinha, carro dando um erro no sensor TPS, galera, é com o sensorzinho de baixo do Uno, ó Eu troquei o sensor da marcha lenta, que é o de cima, galera Só que o meu erro foi não ter trocado os dois, que os dois tá com problema Olha só pra você ver aqui, ó Sensor TPS, eu vou ligar ele e vou mostrar pra vocês qual que é o problema, galera E esse problema não é toda hora que faz esse sensor TPS Esse aqui é o Uno 2002 Deixa eu funcionar ele aqui Olha aí, galera, funcionei, ó Já tá acelerado, ó Por que que tá acelerado, galera? Olha lá, o sensor TPS tá com problema, vou mostrar pra vocês agora Olha lá, ó Ó, a lentinha filmou, galera, ó Mas o problema tá aqui, ó Sensor TPS A gente não tá fazendo a leitura correta, galera, ó Vou tirar aqui e mostrar pra vocês como que vai ficar acelerado, olha aí, ó Ó pra vocês verem, ó, quer ver? Olha aí, galera, ó Só sei lá, por que ele faz isso Porque eu usei aqui, ó O acelerador todo Quando você usa o acelerador todo, ó A borboleta aqui abre toda Então o sensor TPS tá com problema aqui, galera, na alta Não tá fazendo a leitura na alta Pra você ver, eu vou acelerar de novo, ó Se o acelerador tá no meio, não faz, ó Olha aí, não faz Agora eu vou acelerar até o último, ó Olha aí, galera, viu aí Porque o sensor TPS aqui, ó Não tá trabalhando até o final, ó Quando você roda aqui, ó Ele vai até o final Quando você acelera, ó Beleza? Mas o problema é ele Vou tá trocando ele aqui E eu mostro pra vocês aí